Está começando o Antenados, no geral, para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje, Antenados Notícias. Vamos debater um pouco sobre as notícias da semana e vamos falar muito sobre política. É o que tem bombado aí nas redes sociais, nos noticiários. E nós vamos falar um pouco sobre aquela sessão interessante que teve do impeachment da votação no plenário da Câmara. Muitas pessoas falam de família, de Deus. Vamos debater um pouco sobre isso na visão de homens de Deus e de pastores aqui no Antenados de hoje. E você não pode perder para falar um pouco sobre todos esses assuntos. Recebeu ele que é pastor da Igreja Batista Memorial em Costa Barros e também mestre em teologia. E escritor, pastor Douglas Xavier. Bem-vindo ao Antenados. Eu agradeço o convite e quero iniciar a minha fala recitando um versículo da Palavra de Deus que diz que Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-vindo. E eu creio que todos que vamos falar aqui... E em nome do Antenados estão... Volto a favor desse programa. Eu também recebo ele que é pastor da Igreja Cristã da Aliança na freguesia. Pastor Flávio França. Pastor Flávio, obrigado pela sua presença. Não tem porquê, André. Eu que agradeço o convite. A oportunidade de estar aqui mais uma vez junto com você, com os irmãos aqui debatedores e também com os nossos telespectadores que vão estar conosco a partir de agora. E eu espero que o programa seja proveitoso para nós todos, principalmente para quem nos ouve e nos vê. Maravilha. Obrigado, pastor, pela sua presença. Também recebo ele que é pastor do Ministério de Capelania na Igreja Batista do Recreio, pastor Joel Brito. Pastor, bem-vindo. Um abraço, André. Um abraço a todos os companheiros que estão participando comigo nesta manhã. E eu creio que o tema é muito atual e nós vamos ter a oportunidade de trazer as nossas ideias a respeito desses vários acontecimentos que mexeram com o país, não só nesta semana, mas no tempo anterior também. Tá certo. Pastor, obrigado pela presença. Também recebo ele que é pastor do Ministério Rúja e também é escritor, pastor Tiago Pitinini. Pastor, bem-vindo. Pela minha família. Pelo meu país, eu digo, seja feita a vontade de Deus aqui na Terra, como ela é feita no céu. Eu voto sim. É sim ou não? Eu voto sim. Tá vendo? Isso pautou a conversa de todo mundo, na verdade, né? Tem vários pontos que eu queria tocar um pouco. Acho que a gente vai ficar dois ou três blocos só falando um pouco sobre isso. Que eu quero... Vai ser um bate-papo, na verdade, hoje. Mas deixa eu só começar fazendo aqui uma... Que eu vi muitas pessoas debatendo ou buscando informação na internet, querendo entender principalmente... Todos sabem que na Câmara, no plenário da Câmara, existem bancadas. Pessoas que têm afinidades e se representam por aquilo. Quando fizemos aqui um programa do Antenados, pergunta com o deputado federal Marco Feliciano, ele falou, André, lá a gente separa no BBB. Lá, não é? No BBB da Globo. Boi, bala e bíblia. É, ele falou exatamente. Bala, boi e bíblia. Essas são as maiores bancadas. E praticamente 90% das pessoas se representam em uma dessas três bancadas. Pessoas que têm questão da reforma agrária e tudo, boi e tudo mais. O agronegócio. Do agronegócio. O agronegócio. Os morais, vamos falar, religiosos, que são os bíblias. Do armamento. E da bala, o pessoal de... Eu estou nos três, sabe? Eu sou BBB. Então, assim, mas foi muito interessante porque as pessoas começaram a perguntar a mim que como foi que os evangélicos, os deputados da bancada evangélica votaram? Em sua grande maioria, eles votaram a favor do impeachment. Salvo as pessoas que eu vou listar aqui. Esses são os deputados que votaram contrário ao impeachment. Claro, porque são espartidários ou até ideológicas. A primeira foi Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. Damião Feliciano, do PDT da Paraíba. Jorge Hilton, do PROS de Minas Gerais. Regiane Dias, do PT do Piauí. Sérgio Brito, do PSD da Bahia. E Wellington Prado, do PT de Minas Gerais. A sua grande maioria são pessoas que estão alinhadas na base ou fazem parte do próprio partido da presidente Dilma. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que o voto sendo o favor ao contrário, de alguma maneira, incorre em questões religiosas? Porque isso tem sido também um processo muito espiritualizado. Durante a fala até de alguns deputados cristãos falando de partido das trevas, do inferno, do diabo. Vocês entendem, dessa maneira, existe também uma, por trás da corrupção, uma ideologia esquerdista contrária à ideologia cristã? Com certeza. Com certeza. Eu não quero espiritualizar nesse sentido. Eu não gosto de usar esses adjetivos depreciativos, tipo partido do inferno. Das trevas. E coisa das trevas. Bom, enfim. Mas a ideologia de esquerda é uma ideologia anticristã. Nos seus pressupostos. Porque ela nasce com o Marx. O Marxismo, ele é ateu e anticristão. Por isso, eu acho muito difícil uma pessoa que se diga um cristão autêntico ser de esquerda. Para mim, é uma coisa incompatível com a outra. É como tentar colocar água e azeite junto. Durante um certo tempo, parece que a mistura funciona. Mas é só parar de sacudir que eles se separam. Por quê? Porque os pressupostos da doutrina esquerdista, isso para mim basta, se não fosse todo o resto dela, que é maligno também. Mas só essa questão, para nós que somos cristãos, Marx dizia que a religião era o ópio do povo. E ele via o cristianismo como uma superestrutura acima da estrutura social que precisava ser destruída para que a revolução marxista fosse implantada no mundo. Essa é a base do pensamento do PT, do PSOL, do PSTU, do PCdoB, do PCB e de todos os partidos de esquerda. Para você, é uma incoerência, talvez, um evangélico ser deputado pelo PT. Com certeza. Pastor, deixa eu ver a opinião dos pastores. Porque, de fato, muita gente que está assistindo a gente é cristão e vota no PT, não por questão de ideologia, até porque eu acho que isso no Brasil é muito ralo, ideologia partidária. Qual é a ideologia por trás dos partidos? Não se tem isso. Porque, vamos lá, se é um partido, de fato, de esquerda e esquerda é o comunista, não deveria nem aceitar pessoas que se dizem evangélicas dentro dele. E aceita. Então, parece que também não se tem uma coerência de ideologia partidária nos partidos em si. Alguém, na semana passada, perguntou para um líder, ele é maçom, e ele perguntou assim, os maçons estão por trás de tudo isso? E ele falou assim, e ele não sabia que a pessoa que estava perguntando era evangélica. Ele falou assim, olha, eu não sei se você sabe, eu não sou evangélico. Eu não sou evangélico. Mas nós, maçons, numa reunião que participamos, discutimos a seguinte questão, a força hoje está com os evangélicos. Isso foi a fala dele. Ele falou assim, há um receio muito grande da ação, da união dos evangélicos em relação a essa atitude, ao impeachment da presidente. Eu inicio dizendo que eu não reconheço a Benedita da Silva como evangélica. Nunca reconheci as posturas dela, a atitude dela, nunca reconheci ela como evangélica. Ela pode dizer que ela é evangélica, assim como muitas pessoas dizem que são evangélicos. Eu aprendi na minha vida cristã o seguinte, quando Paulo está atrás e a guarda pretoriana está tomando conta dele, lá em Filipenses 1, 16, 17, ele fala assim, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho. O evangelho não precisa ser defendido, porque você não precisa fazer justiça para a justiça. O evangelho, por si só, ele se defende. Eu creio que Paulo estava querendo dizer o seguinte, eu estou disposto a morrer por este evangelho, eu vou me posicionar com as minhas atitudes. O problema é que muitas pessoas estão ali no Congresso e nesse exato momento, por questões políticas, estão se posicionando muito mais como político ou com os seus interesses do que se posicionando como cristãos. Agora, vamos só... Mas não é um posicionamento político, por exemplo, o partido que você participa ou se você é a favor ou contra o impeachment. Eu digo isso no sentido, e eu concordo com o pastor Flávio, a questão da ideologia. Mas eu tenho dificuldade, porque hoje no Brasil, um presidente de um partido, ele não vê tanto ideologia, ele vê legenda e possibilidade de ter mais votos para conseguir... Por exemplo, eu vou falar uma pessoa que eu sempre quis visitar, até para entender ele, ele tem uns posicionamentos bastante diferentes na Câmara, mas é o Cabo Daciolo, que é aqui também do Rio de Janeiro. Ele é um cara que sobe na bancada e profetiza e fala em línguas estranhas. Ele foi eleito pelo PSOL. Se você entende que o PT é esquerdista, o PSOL é extrema, extrema, extrema esquerda. Claro que depois do posicionamento dele contrário, veja bem, contrário a aborto e outras coisas, ele foi expulso do partido, mas se ele sabia que era esse tipo de pessoa, que ele era evangélico, que era um pastor, professava essa fé e aceita porque precisa dos votos, eu não vejo muito ideologia, a ideologia, vamos dizer, marxista, eu vejo ideologia de... Você já disse que ele foi expulso. Eu acho que a questão passa justamente por essa falta de caracterização ideológica. Os partidos não têm, os partidos têm interesses não só partidários, mas muito mais pessoais de cada um dos deputados que estão compondo a bancada. A gente não pode esquecer da ideologia, pastor. Onde é que estão os abortistas? Onde é que estão os feministas? Tudo bem, pastor Flávio. Eles estão todos nos partidos de esquerda. Para quem assistiu a sessão de votação do processo de impedimento, viu que aquilo ali foi efetivamente um horário eleitoral. Todos eles, impreterivelmente, fizeram campanha política. Todos eles falaram pensando neles. Está entendendo? Todos eles defenderam seus posicionamentos e fizeram as suas próprias campanhas políticas. Então é cada um por si. Foi o momento de aparecer, Tiago. Exatamente. Se você ver, por exemplo, quantos daqueles 511 que votaram vão à tribuna para defender ideias ou para apresentar projetos? Muito poucos. Quem acompanha o parlamento sabe que eles não têm esse tipo de atuação. Desculpem dizer assim. Com a vitrine, né? Não têm nem capacidade para isso. Essa é que é a verdade. Porque muitas das vezes são assessores que fazem os projetos e eles simplesmente vão lá ler o que foi escrito. Então aquele momento foi de... E aí apareceram essas aberrações todas que a gente ouviu. Os 15 segundos de fama, né? Foi transmitido pelas maiores televisões do Brasil e às vezes no mundo. Vai acontecer. Deixa eu ir para o rápido break. Depois vamos botar um pouco sobre isso. Eu quero falar um pouco sobre... E eu entendo mesmo a ideologia, mas a espiritualização de processos políticos. Uma pessoa votar a favor ou a contra não é uma decisão política ou não, André? É uma decisão que vai além disso. Vamos ouvir e respeitar todas as opiniões. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. O Antenados volta já já. Estamos de volta em segundo bloco do Antenados Notícias. Lembrando que hoje é o aniversário do descobrimento do Brasil. Parabéns ao Brasil. Fomos descobertos. Eu vou até ver quantos anos atrás. Desculpa eu não saber essa informação, mas vou ainda durante o bloco ver aqui com o meu amigo Google, que vai responder para mim. Mas parabéns. Hoje, o pessoal até falou assim, hoje não é feriado, deveria até ser um dia que... O pessoal falou, André, a gente comemora às vezes o aniversário do Estado, do Rio, ou de alguns santos, mas não comemora do descobrimento. Parece ser uma incoerência. Próprio ontem, a gente comemorou Tiradentes, a Inconfidência Mineira, algo que foi criado por historiadores, que foi insufrado, um episódio de mínima importância, foi insufrado num país que carece de verdadeiros líderes e verdadeiros estadistas e autoridades que valham a pena serem de alguma forma cultuadas. A gente pega algo da história de pouca importância e insufla e transforma num feriado. O próprio dia do descobrimento do país não é feriado. Então você vê que a desproporção da coisa, né? O dia do descobrimento do país não é feriado. Ó, mais um feriado aí, ó. Pegando esse gancho... Em nome do feriado, não bota sim. Pegando esse gancho, eu quero aproveitar a ensejo e apresentar esse livro aqui que a gente está lançando. Manda aqui, manda aqui para mim, deixa eu mostrar. Isso aqui é sensacional. Salomão chegou primeiro aqui, Cabral. Bota aqui, tem como botar com essa câmera aqui? Salomão chegou primeiro aqui, Cabral. Fala um pouquinho desse livro de novo aqui, foi interessante. Então, é um livro pertinente para o momento que a gente vive, até para o dia de hoje, que é o dia do dito descobrimento do Brasil. 516 anos. Exatamente. Pô, você é rápido. É, mostrou ali, olha ali, não trepei ali, ó. Alguém pesquisou rápido. Está escrito, olha, 516. Queridos, nesse livro eu reacendo uma tese de cunho histórico e arqueológico que diz que o ouro que foi usado na construção do templo de Salomão, ele foi tirado do Brasil. O que ofir, na verdade, teria sido no Brasil. Isso é uma história extremamente pertinente. E nesse livro a gente aborda de uma maneira histórica, arqueológica, reacendendo esse assunto, mas também como um pano de fundo para trazer uma palavra de cura para a nação brasileira, uma palavra de cura na identidade. Precisamos disso, porque hoje não são difíceis. São difíceis e a gente está falando um pouco sobre isso. Deixa eu voltar de novo, só para ouvir um pouquinho dos comentários. André, só para não perder esse aspecto aí. Interessante, talvez não se comemore o dia do descobrimento com o feriado, porque, vamos falar aqui, respeitando a todos, talvez não valesse a pena a gente ter sido descoberto por quem fomos. E talvez toda essa história que hoje nós estamos ventilando aqui seja consequência desse descobrimento. Existe toda essa questão. Deixa eu voltar mais uma vez. Até eu ouvi rapidamente para o senhor Flávio. Ele se colocou ao contrário. Falou da questão da ideologia esquerdista ou marxista. Mas você acha que partidos, na hora até de ter legenda, ter representantes para ter voto, pensam nisso ou não? André, no primeiro momento, o negócio é botar a gente e botar voto. Sempre há uma ideologia reinante. Sempre há. Perfeito. Existem ideologias, mas sempre tem uma preeminente. No Brasil, hoje, a gente tem 30 partidos na Câmara. Todos são de centro e esquerda. Nós não temos um partido de direita. Nós não temos um contraponto a esse pensamento reinante que aí está. E ele é tão envolvente, ele é tão abrangente que ele é como o ar que está à nossa volta. A gente não se apercebe do processo, justamente pela massificação dele. Nós estamos dentro deles e não percebemos. Somos como um peixe que está dentro d'água e a gente diz para o peixe assim, você está molhado. E ele diz, quem? Eu? Porque a gente não percebe. Nós estamos num processo ideológico tão massificador das consciências, tão destruidor do debate, que a gente não percebe isso. E quer ver como isso é importante? Eu, uma semana atrás, estava conversando com um grande jurista brasileiro que também militou muito na área de educação. E eu estava falando para ele, daqui a 50 anos, se Jesus não voltar, ele é mãe em Cristo, daqui a 50 anos, se Jesus não voltar, como é que vai ser interessante você ir para uma sala de aula? Imagina a semana que o professor vai ensinar. Gente, eu vou falar para vocês aqui na aula de história. Lava jato. Imagina essa aula. Ele mostrando fotos. É golpe. Não. É tudo é golpe. Mas aí eu perguntei para ele, vem aqui, quem é que escreve a história? Porque a história que eu conheço eu aprendi no colégio. Eu abri um livro e estava lá, um livro de ciência, de história e tudo mais. E foi interessante que a gente pesquisa e falou, André, quem escreve a história é quem está no poder. Então, se a gente tiver um poder, daqui a 20 anos, esquerdista, vai ter isso na história e vai estar escrito como golpe. Se você tem um de direita, vai estar escrito como eles entendem. O que é preocupante, às vezes, para a gente, quem escreve a história é quem está no poder. A gente tem que entender, talvez, não na questão política, não se tem tudo envolvido, mas numa questão de formação de pessoas, de administração pública, de educação, de saúde, de tudo, aí a ideologia, aí sim ela fala mais alto. No curso de história, hoje, se você entrar no curso de história, não que seja só ele, mas nas universidades, principalmente nas públicas, eles não estão preparando um historiador, eles estão preparando um militante político de esquerda, porque toda a história é voltada pela ótica marxista. É assim que eles leem os fenômenos históricos. Se você quer, hoje, se dar bem no poder público, nos concursos, ganhar um cargo comissionado, seja de esquerda. Se você quer patrocínio... É o famoso do contra, não é? É. Não, se você quer patrocínio, por exemplo, se você quer escrever um livro, você vai escrever o livro... Fazer um filme, um documentário, para conseguir ler Rouanet, é isso aí. Isso, ler Rouanet, para você ficar bem na vida, escreve um livro falando de quanto que era linda a barba de Marx, como ela era cheirosa, bem feita. Não precisa ser verdade, não. Não precisa ser verdade. A esquerda nunca se preocupou com a verdade. Aliás, nunca houve verdade. Escreva isso, você vai ter noite de autógrafo no Centro Cultural Banco do Brasil, você vai ter financiamento público para o seu livro, você vai ter as portas abertas se você for de esquerda. Isso que é interessante. A política em si, no dia a dia, de voto, parece não ter ideologia, como nós falamos, mas a sua administração acaba, enfim, a educação tudo acaba incutindo sim a sua ideologia. Uma coisa que eu admirei no domingo passado, no momento da votação, foram aqueles que votaram sim e não, mas se posicionando. Mas o que eu não gostei naquele momento foi, é o que são as pessoas que, olha, eu vou votar não por causa do meu partido, vou votar sim por causa do meu partido. Eu acho que isso é ridículo para as pessoas que votaram naquele camarada, porque eu, particularmente, eu hoje, lógico que você tem que avaliar o partido hoje, mas as pessoas falam assim, mas eu não sei qual foi o seu posicionamento, ou seja, ele falou assim, eu votei, eu estou votando sim, muito embora, muito embora, ele deixou bem claro que o voto dele era não, mas ele votou sim porque foi o acordo com a bancada do partido. A bancada, porque senão ele sofre punição e tem alguns que já estão sendo até... Mas ele tem que estar pronto para isso. Mas esse que é o problema, pastor. Mas ele tem que estar pronto para isso. Por isso que eu digo que um cristão não pode ser de esquerda e ser político, porque lá na hora, digamos até que ele seja um bom esquerdista. Mas se ele quiser ser, que assuma as consequências disso. Mas aí que está o problema, ele não pode. Ele não pode, ele vai ter que votar com a bancada. A gente tem que entender isso, no fim das contas, vão existir coisas que acham que é a bancada de fato, talvez alguma coisa de cunho pessoal, eles até devam abrir. Vai, agora, quando é a questão maior de impeachment ou de coisa, tem que votar com a bancada. É assim que acontece, tem que votar com a bancada. O que acontece é que o político brasileiro, de uma forma geral, é claro, ele é oportunista. É o que manda o momento e as tendências. Você vê o Temer, na iminência de assumir a presidência, há mais de quatro, cinco anos que ele é acusado de uma forma de fonte que a gente desconhece, que é satanista. Ele nunca se preocupou em fazer um vídeo desmentindo isso. Agora, na iminência de assumir a presidência, ele gravou um vídeo e, por incrível que pareça, todos os assessores do gabinete pessoal dele são evangélicos. Então, quer dizer, pessoal, nós somos quantos milhões hoje de evangélicos no Brasil? Então, hoje, nós temos uma força, um peso político muito grande na nação. Então, enfim, no final das contas, o político brasileiro, ele quer se dar bem. Infelizmente, é isso que a gente tem visto, que a gente tem observado nas posturas. É isso que a gente viu no domingo passado, cada um querendo fazer o seu, defender o seu, fazer a sua própria campanha política particular. Eu queria voltar ao ponto que o Flávio falou, André, em relação à questão da esquerdização das partidos políticos no Brasil. Talvez seja por isso, e eu concordo com você, que, neste momento, a gente não vê opção. Então, quando se discute como é que vai ser o futuro, é mais do mesmo. Todos respondem, toda grande cúpula do Brasil de poder responde a processos de lavagem de dinheiro, de corrupção. Como é que você vê perspectiva de modificar a coisa? Você não tem, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem umas coisas bem marcadas, né? Os democratas são assim, os republicanos são assim, e a linha de governo vai ser de uma ideologia ou de outra. Mas aqui a gente não tem. E outro aspecto também que ele referiu, e eu queria ressaltar, irmãos, é o seguinte. Os partidos, eles vão subrepetitivamente colocando as coisas. Acho que ficou muito evidente pela palavra de vocês. E isso vai ter um desfecho. Você falou das universidades, Flávio, mas começa cá embaixo. As crianças, as nossas crianças estão sofrendo essas influências terrivelmente. Lá na frente, como é que vai ser? Como é que vai ser do seu filho? De vocês que talvez tenham filhos com menos idade do que eu os tenho. A formação deles nisso. Se eles vão ouvir isso o tempo todo, para até chegar na universidade. Estão ouvindo, pastor. Infelizmente estão ouvindo com os famosos kit gays, que receberam esse nome de uma forma pejorativa, com a desculpa, com a desculpa de que era um kit contra a homofobia, mas não era. Era um kit ensinando práticas homossexuais. Quem está patrocinando isso é o MEC, que é um centro do pensamento de esquerda. Isso não acontece por acaso. Georg Lukács fez a mesma coisa na Hungria em 1922. Ele viu que, para a Hungria se tornar comunista, era necessário o cristianismo ser destruído. E ele distribuiu nas escolas, para as crianças, a partir de 10 anos, kits ensinando a manter relação sexual. E ainda dizia o seguinte, se o seu pai e a sua mãe em casa quiser, de alguma forma, te tolher, denuncie eles para o comitê. E muitos pais foram levados à força para fazer trabalho forçado na Sibéria, porque na Hungria foi distribuído esses kits, bastante semelhantes ao que o MEC faz aqui, que as prefeituras, que são comandadas por partido de esquerda, em vários locais do Brasil, fazem também. A distribuição de kits que ensinam crianças a manter relação sexual para pré-adolescentes. É assim que eles estão transformando. É um processo de reengenharia social. É um processo para destruir. O objetivo final é a destruição do cristianismo e das bases morais pela qual a nossa sociedade foi construída. Porque qual foi a fala do passado? Política, política, crente não tem nada a ver com política. Essa foi a coisa que aconteceu. Então, por essa razão, isso já era planejado para as igrejas se calarem, para as igrejas não pensarem. Hoje, eu acredito no seguinte, eu escrevi, eu fiz um editorial, eu falo assim, política é coisa de crente? Política é coisa de crente? Sim ou não? Aí comecei a trabalhar. Por que não? Aí começamos a pensar o seguinte, hoje, será que não valeria a pena as igrejas? E esse é o medo que eles têm da igreja. Da igreja se manifestar, como, por exemplo, começarmos a pensar sobre política. Isso é importante, pensarmos sobre política, sobre a questão da sexualidade. Sempre foi um tabu dentro das igrejas. Nunca se para para discutir essa questão. Mas hoje, mais do que nunca, é o que o pastor estava falando aqui, que os nossos jovens, nossas crianças, estão ouvindo falar sobre tudo isso. E eles estão chegando às conclusões que eles estão ouvindo. Porque se você não para para pensar, não para para discutir um tema, você só escuta uma única fala, é basicamente aquilo que você vai acreditar. Então, eu acho que a igreja, hoje, mais do que nunca, ela precisa se posicionar nessas questões e até mesmo parar para pensar e discutir esse tema. Assim como discutimos outros temas que são bíblicos. Porque, na verdade, no final de tudo isso, a igreja vai amargar algumas coisas que nós já estamos amargando hoje por causa daquela fala que nós tivemos lá atrás. Que isso não é coisa de crente, pastor, igreja, não tem que se meter nesse assunto. Tinha que se meter sim. Tem que pensar porque nós somos, por natureza, seres políticos. Vamos para um rápido break? Daqui a pouco a gente volta. Falta ainda falar um pouco sobre isso. Quero falar um pouco pelo que o pastor Tiago puxou. Enfim, com o impedimento, o impeachment da presidenta Dilma, quem assume será o vice Michel Temer. Vamos falar um pouco sobre ele. Por muito tempo foi falando que foi satanista. Ele fez um vídeo, existem pastores hoje, defendendo o posicionamento dele no sentido de, gente, isso é um boato. Até que ponto devemos nos posicionar e entender que devemos exaltar quem é representante, talvez, do segmento evangélico. A gente tem que ter muito cuidado também, porque grandes representantes, talvez um dos maiores, que é o presidente da Câmara, é talvez um que está mais atolado com problemas de corrupção. Então, até que ponto também devemos nos identificar protegendo quem está na direita, independente da sua religião. Vamos para um rápido break? Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. O Antenados volta já já. Estamos de volta no Antenados em geral falando sobre política. O assunto da semana, todo mundo está falando um pouco sobre isso. E você tem a opinião de homem de Deus. É bom a gente falar entre pastores, porque tem muito bafafá também na internet, fala, fala. E você tem a opinião de pessoas moderadas, que eu acho isso interessante. Não é esquerda, nem também... A gente viu também muita coisa de extrema direita. Eu achei que eu acho muito perigoso. Enfim, eu falei um pouco... Eu quero falar nesse bloco sobre, talvez, Michel Temer, sobre um nome que estava sendo muito cotado, falando que é do Jair Bolsonaro, que é um nome que vai pegar muito voto, que parece que vem a presidente, pelo Partido Socialista Cristão. Ou seja... Desculpa. Partido PSC, Partido Social Cristão, que é um partido que, de fato, de todos que tem... É o que mais se identifica com os evangélicos e com a bancada evangélica. A maioria das pessoas são desse partido. Então vai ser um pouco complicado a gente ver os posicionamentos das falas que foram feitas naquela sessão do impeachment. E você... Caramba, parece que a gente está vivendo num momento muito de extremos. Mas antes disso, deixa eu falar sobre... Quem assumirá será Michel Temer. Por muito tempo foi falado que foi satanista. Ele lançou um vídeo falando que ele não era, que as pessoas que trabalhavam com ele de maioria eram evangélicas. Deixa eu fazer uma pergunta e não estou assumindo essa a minha opinião. Mas vamos supor que ele fosse e não tivesse feito esse vídeo, ficasse calado e as pessoas entenderiam que ele fosse. Mudaria muita coisa? Para mim, não. Em termos políticos? O cara, um satanista, é um presidente, mas ele é de um partido moderado. No mundo evangélico, a gente dizia assim, ah, se nós tivéssemos um presidente evangélico. Eu quero dizer que nós já tivemos. Nós tivemos um presidente que foi Ernesto Geisel, que era da Igreja Luterana. Eu acho que a questão da religião é uma questão secundária. Quero saber primeiro se ele tem capacidade administrativa, se é uma pessoa competente para estar lá. Por exemplo, eu sou evangélico, mas se hoje me desse um cargo de presidente, eu estou preparado para ele? Não, eu sou incompetente para o cargo. Apesar de ser evangélico, eu sou incompetente. Então, primeiro a questão da competência. Depois, se ele é satanista ou não, Satanás é criatura de Deus. Está de baixo e subjugado pelo Senhor. Porque criou-se, em parte, no meio evangélico, uma doutrina chamada dualismo, onde supostamente há um combate entre Satanás e Deus. Onde os dois estivessem dentro de um ringue, um lutando com o outro. Deus não tem adversários. A Bíblia diz que Satanás é o nosso adversário. Deus não tem adversário. Ele é tão dependente de Deus quanto nós somos. Portanto, ainda que, se Michel Temer fosse satanista, eu acho que essa é uma questão secundária. É óbvio que eu preferia votar em alguém cristão. É óbvio. Se fosse questão de voto. Mas ele vai entrar, não é nem por voto. O debate está tão insuflado, tão quente. Não é perigoso lideranças evangélicas se posicionarem no sentido de protegê-lo desse estigma ou desse boato de ser satanista? Porque hoje é assim. Você protege esse ponto específico isolado, mas quando a gente assiste isso num vídeo, a gente acha que você está protegendo tudo. Eu tenho duas opiniões a respeito desse aspecto aí. Primeiro, que a palavra de Deus vai dizer que as autoridades constituídas são permitidas por ele. Então, se o sujeito é ou não isso ou aquilo, Deus permitiu, ele vai exercitar. Segundo, nós temos o aspecto constitucional. É a Constituição que diz que, no impedimento da presidente, no caso a Dilma, o vice Temer vai assumir. A menos que surjam fatos novos que venham determinar esse impedimento. Mas não é o caso. Então, naturalmente, vai acontecer assim. Acho que a gente vai chovendo molhado. Se a gente começar a achar que ele não pode por isso, que ele não pode por aquilo, é um fato. Ele pode porque foi o PT que escolheu. Ninguém votou no Michel, o pessoal votou na Dilma. E é isso que eu digo sempre. Mas a regra do jogo é essa. Ah, eu absurdo, mas vem aqui. Se votou nele porque votou na chapa, então não venha tentar romper agora o jogo no meio. É isso. Queremos dar a regra do jogo. Se tem alguém para se culpar, é quem escolheu ele como... Uma nova eleição agora, isso sim é golpe. Porque isso não está previsto na Constituição. Nós temos que respeitar a Constituição. vai assumir ele da mesma forma que quando o Collor sofreu o impeachment, ele assumiu e estava franco. É um processo natural e legal. E agora não há o que fazer. Não, é um processo legal. Agora é um processo legal e natural. Agora isso é uma coisa que nós temos que pensar. Temos que fazer e fiscalizar, né? Não, tudo bem. Fiscalizar. Todos os casos, né? Mas eu acho que há algo melhor que nós podemos fazer. Primeiro é fazer o que eu acho que a igreja está deixando de fazer. Eu acho. Muitas igrejas. As postagens no Facebook, o pessoal passa muito tempo me amarritando a Dilma, amarritando um montão de políticos. Passa o tempo todo. Eu acho que a igreja, mais do que as pessoas se posicionarem contra, eu acho que as pessoas têm essa liberdade, a igreja não pode esquecer da orientação que nós recebemos na Bíblia, que nós temos que orar. Orar. Se a igreja estivesse orando mais, possivelmente teríamos tido menos dano ou teríamos mais forças para suportar as lutas que temos sofrido. Agora vamos pensar o seguinte, como é que vai ser as próximas eleições? Sempre que eu prego, ou sempre que termina um congresso da minha igreja, eu falo para eles o seguinte, o que você vai fazer com essa mensagem que você acabou de escutar? Hoje, o que nós brasileiros vamos fazer nas próximas eleições devido a tudo isso que nós acabamos de passar? Agora, o que você falou aqui que a gente não pode deixar passar é o seguinte, é alguns líderes evangélicos, e eles, poxa, quem sabe eles estão nos ouvindo agora, que se posicionaram a favor do pezão, que se posicionaram a favor de outros políticos que nós temos aí, e hoje estão tremendamente arrependidos ou envergonhados por causa dos seus posicionamentos, que foram tremendamente a favor, praticamente botou o cara no púlpito, fez o camarada, praticamente chamou o cara de irmão, e hoje estão envergonhados, deveriam estar envergonhados pelo que está acontecendo. E nesse exato momento que você falou aí, eles também estão se posicionando a favor do tema, ou seja, de quem for. Eu acho que tem que haver... O caminho mais fácil é sempre demonizar a pessoa. A mesma coisa, eu acho que tem que... A igreja hoje precisa, mais do que nunca, ter o seguinte pensamento, o que eu vou fazer? Porque eu já ouvi o conselho desse homem na outra vez, e fui lá e voltei na pessoa. Será que hoje eu devo fazer a mesma coisa? Só para terminar a minha fala, que a minha preocupação hoje, baseado no que o pastor estava falando, será que as pessoas estão falando ou apoiando com que tipo de interesse? Qual é a motivação do nosso coração hoje? Então, tipo assim, hoje, se nós, nós cinco, hoje é a nossa oportunidade, vamos dizer sim ou não, o que você falaria? E em nome de tanta coisa que eu creio, com certeza, eu também diria sim se eu estivesse ali. Eu diria sim se eu estivesse ali naquele momento. Mas o grande problema são os interesses que estão ao nosso redor. Deixa eu levantar uma questão para vocês. Agora, da questão de extrema-direita, eu falei do Jair Bolsonaro, que é um nome muito preeminente na política, e vai pegar muito voto, independente da posição que ele foi, e acho que ele está galgando um aposicionamento de vir como candidato a presidente pelo PSC. O PSC é um partido identificado com os evangélicos. Tanto que o presidente dele é um pastor, e na última eleição veio o candidato a presidente com o nome Pastor Everaldo. Foi entrevistado até aqui no Antenato de Perguntas, foi um programa sensacional também. Então, ao se posicionar ali, ele vai, talvez, querer abraçar a grande fatia de evangélicos, coisa que a Marina tem perdido muito no partido dela pelos posicionamentos do partido, e também dela, de se colocar, de como ela acha, algumas questões como aborto, como homossexualismo, que para mim vai ser, e eu quero essa opinião para vocês, para mim a próxima eleição vai ser uma eleição muito moralista. Não que isso seja rumo, mas no sentido moral mesmo de qual o teu posicionamento sobre, primeiro, corrupção vai ser para mim o top, mas junto com isso vai ser a questão de homossexualismo, de aborto, será uma eleição muito pautada por isso. Nós vamos ter, de alguma forma, um representante, Jair Bolsonaro do PSC como um presidente, que vai ter esse posicionamento em nome quase dos evangélicos, vai tentar fazer isso. Vocês acham também isso perigoso? Até pela colocação, não só do que ele fala, mas de tudo que ele fala. Ele fala palavrão, ele provoca mesmo, ele não é muito um representante que talvez tenha as características cristãs, se é que vocês me entendem, ou tem. E aí a gente vai entender, André, a gente vota porque o cara tem que ter característica cristã, tem que ser um bom administrativo, porque a gente fala assim, tem que pensar na administração, mas não tem quem faça só isso. Nós somos pessoas emocionais, a gente vota, poxa, qual é a característica do cara? Ele é um cara que provoca, é um cara que fala palavrão? Eu creio que ele vai A gente vota às vezes mais por isso do que por razão, mais por emoção. Ele vai ter que mudar. Olha só, saindo da eleição aqui no Brasil para os Estados Unidos, o que aconteceu com o Donald Trump essa semana? Ele mudou o discurso, ele ficou mais manso. Na igreja, o sujeito é diácono, aí fica assim, pastor, isso não pode, aquilo outro tem que mudar, não sei o quê. Aí um dia, ele é elevado a pastor. Aí ele vê que não é bem assim, ele fica mais manso. Começa a negociar. Ele tem que aprender a negociar. Eu acho que se o Jair Bolsonaro não passar por esse processo, primeiro, de ser menos verborrágico, e de ter que pagar o mal com o mal, de ter que retribuir, fazer aquilo que ele fez, uma agressão gratuita à presidente que ele fez lá na fala dele. Aqui só aquilo foi... Foi horroroso, entendeu? Mas eu acho que a gente pode, todo mundo merece uma segunda chance. Eu espero que, se ele vier a candidato, e é certeza disso, ele vai ter que mudar, amansar o temperamento dele, porque ele não vai conquistar o eleitorado. Ele não entra com 9% dos votos, como ele tem agora. Ele precisa de uma participação maior na porcentagem de votos. Então, é o que está acontecendo com o Donald Trump. Ele está começando a mudar. A violência que o Brasil está passando, parece que a figura do Jair Bolsonaro passa aquela figura do camarada que vai trazer esta segurança que o povo tanto está desejando. Não é a ditadura que o povo quer, não. Mas aquela ideia do controle, que a coisa está meio descontrolada. Eu, por exemplo, eu gosto muito do Jair Bolsonaro. Eu não vou avaliar o Jair Bolsonaro por domingo. Eu não vou fazer isso. Só que eu acho o seguinte, que uma coisa que as pessoas gostam nele, que pelo menos eu escuto, é a questão da personalidade. Ele é um camarada que se posiciona e ponto final. Mas eu acredito que o povo está saudoso, como eu disse, não é da ditadura, mas daquele controle, porque o negócio está tão largado, tão largado, e ele está aparecendo como alguém que está com o propósito de oferecer esta segurança. Ele surge como alternativa. Eu tenho uma preocupação muito grande com a maneira do brasileiro de votar. Porque o brasileiro, ele vota baseado no discurso atual do político. E a gente... Eu sou de uma época, desde que eu nasci, evangélico, que o cristão, e o brasileiro, de uma forma geral, ele tem preguiça de pensar. É muito mais fácil você falar para mim, eu sou ovelha, você falar assim, olha, vote no fulano de tal porque ele é homem de Deus. Deus está com ele, Deus vai abençoar. Ou não vote no fulano de tal porque ele é do diabo. É muito mais fácil eu fazer o que me mandam, porque ele é um pastor, é um homem de Deus. Mas a gente tem que ensinar, nós, como gestores espirituais de pessoas, nós temos que ensinar nossas ovelhas, nossos discípulos a pensarem, a usarem a massa cinzenta, a terem, a formarem suas próprias opiniões. Porque unidade não é um monte de robô, não é um monte de clone fazendo a mesma coisa. Unidade são pessoas distintas, com maneiras de pensar distintas, mas que têm o mesmo objetivo. Que têm o mesmo óbvio. E qual é o objetivo maior? É a saúde do Brasil, é o progresso do Brasil como um todo. Está entendendo? E eu tenho muito medo, eu gosto do Bolsonaro, mas eu tenho medo dele. Porque é um cara de extremos. e a gente tem que avaliar nossos políticos pelo passado. Porque o que diz a Bíblia? A árvore se conhece... Mas eu até entendo esse extremo, de certa forma, tento entender essa forma meio extremada de muitas vezes ele se manifestar, porque ele é quase uma voz solitária no meio de 513 deputados, que são praticamente todos de esquerda. Você falou da Marina, nós não podemos esquecer que a Marina é a egressa do PT. ela é uma das fundadoras. Ela não mudou o seu pensamento esquerdista. Você bota uma capa de evangélico, amansou, mas é o mesmo discurso ideológico da esquerda. E é onde? O Bolsonaro, ele entra com um contraponto quase que isolado. E por isso, às vezes, ele é extremado também. Mas vai ser interessante, até porque se... E vamos começar a campanha dentro de pouco tempo, porque temos eleição esse ano, né, gente? Enfim, não necessariamente para a presidente, mas outros onde ele vai se posicionar de alguma maneira quanto a isso. Não sei se vem para algum cargo majoritário nessa eleição para depois querer ir para um trampolim até maior, mas vai ser interessante porque tudo bem, acalorados, esquerdistas falam em programas de TV, tudo certo. Agora, quando tu vai para um debate e te pergunta sobre previdência social, sobre saúde, sobre educação, não adianta ficar batendo em esquerdista, tem que falar qual é a sua proposta. Isso que eu acho interessante também, né? A gente teve aqui, recebeu o Marco Feliciano que ele falou que o sonho dele era ir, ele estava no auge quando ele estava na presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias e ele, enfim, pensava que era o momento dele. Eu falei, mas tu estava preparado para chegar num programa desse TV ao vivo, nas grandes televisões e ficar de frente, por exemplo, com o Aécio Neves que foi gerado, talvez assim como eu, ele nasceu no Evangelho, filho do pastor, o Aécio Neves ele foi gerado para ser um político, filho neto, bisneto de político, É neto, né? Política e genética. Na barriga do cara. Tu fica de frente com um cara desse e um cara manda uma pergunta, qual é o teu plano para a Previdência Social? E tu vai vir com esse teu papo de gay, de esquerdopata, de... Nada a ver. E aí, como é que vai ser isso? Então, tem os dois lados também, temos que votar com emoção porque eu acho que somos seres emocionais, vamos botar razão também na maioria do nosso voto, principalmente na próxima eleição. É bom isso, antes a gente esquecia, hoje nós temos rede social e acho que as redes sociais serão muito interessantes para relembrar a gente do discurso, de onde as pessoas vinham ou vêm e qual o posicionamento delas. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí o Antenados, Último bloco do Antenados, notícias, estamos falando sobre as notícias da semana, principalmente falando também sobre política. Só para a gente finalizar, eu queria só um último assunto, não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas você é a favor ou contra o impeachment? Só para entender aqui qual é a vota. Totalmente, totalmente, em nome da minha esposa que está em casa, da minha sogra que está com zica. Eu vou até ligar para ela votar por mim aqui, né? Em nome da minha sogra que está com zica agora, eu voto sim, claro. Passou. Também sou favorável ao impeachment, por tudo que a gente está vendo. Muito favorável, né? Eu sou favorável para a destruição desse projeto de esquerda que está desmontando a base pela qual a nossa sociedade foi construída. Eu acho, André, você falou aqui, ah, como é que vai ser a saúde e tal do outro presidente, para mim, essa é uma questão secundária. Você vê como a questão ideológica é tão forte nos Estados Unidos que o Sanders, ele se declarou socialista e ele está, e ele é um dos pré-candidatos ao governo pelo Partido Democrata junto, concorrendo com a Hillary. Eu acho que a questão de fundo e a questão importante é realmente ideológica, porque, veja bem, eu sou candidato, o pastor é candidato. Aí eu digo lá no debate, eu vou fazer uma ponte para a direita. Aí ele diz assim, não, eu vou fazer duas pontes para a esquerda. Meus amigos, isso é questão administrativa. E só? O que importa é o seguinte, o que está dentro de você? O que você pensa sobre tais e tais e tais assuntos? Essa sabatina, a gente não tem aqui e nos Estados Unidos tem. André, há coisa de uns meses, eu estava numa livraria, eu peguei um livro de um americano, um autor americano chamado Russell Kirk, e ele estava num debate, ele é um conservador com uma libertária, Ayan Rand, na CBS, nos Estados Unidos, discutindo, sabe quando? Em 1962. Eu peguei aquele livro, acho que eu deveria estar branco, porque todo mundo na livraria estava me olhando, eu falei, meu Deus, nós estamos atrasados séculos em relação a eles, porque aqui nunca houve debate ideológico, até porque o povo não sabe o que é isso. Resultado, concordo com Delfim Neto, quando ele disse que a Câmara, o Congresso, de um modo geral, ele não é ruim, é um reflexo do povo. E é verdade, um povo que nunca ouviu falar do que é o conservadorismo, um povo que nunca ouviu falar do que é o libertarianismo, não sabe nada disso, vai decidir com relação a quem, não tem condições intelectuais de decidir. Então aí sai votando no cara que diz que vai fazer um aponte, que vai do nada por lugar nenhum, mas ele vai fazer um aponte. Então o seu voto é sim, né? O povo brasileiro, ele não tem tempo de discutir ideologias, não tem ideologias, né? Porque está mais preocupado em sobreviver. O povo brasileiro é um sobrevivente, então a gente precisa tratar isso. Então, pelo Brasil, né? Pelos valores morais, cristãos, eu voto sim. Sim, mãe, sim. Mas eu concordo com isso, chega um cara numa fila de hospital no Brasil, porque de fato o Brasil tem características diferentes. Eu tive há pouco tempo até nos Estados Unidos, estava conversando com os amigos. E tem coisas que eles não entendem no Brasil e também tem coisas que a gente não entende de lá. Vamos lá, vamos entender porque a cultura é diferente. Mas, por exemplo, tinha um americano que eu estava conversando com ele, muito politizado, nos Estados Unidos entendia um pouco do Brasil e começou a me perguntar o que eu achava como brasileiro e tudo e fui conversando com ele. Olha, a Câmara aprovou. Isso foi na segunda-feira, na última segunda-feira, eu estava ainda lá com a minha esposa e, enfim, entrei nessa conversa com ele. Aí depois eu falei, olha, e agora? Falei, vai para o Senado e os senadores vão votar. Aí os senadores são favoráveis, eu conto. Falei, olha, a maioria é favorável, tem parte que é contra, não sei o que, mas quem é contra, quem é a favor? Eu comecei a falar o nome de alguns. Quando eu falei Collor, ele lembrou, olha, esse Collor, não foi presidente do Brasil já? Eu falei, ué, mas ele não foi impeachment? Ele foi, e ele é senador? Então, assim, existem algumas coisas que eles... Pelo voto do povo, não se esqueça de nada. Não, exato. Não é ator, não. Isso é interessante. Porque nos Estados Unidos existe uma cultura o seguinte, por exemplo, que nem eu acho que foi o presidente da Islândia, o primeiro-ministro da Islândia, foi naquela coisa das cartas do Panamá, Panama Letters, não sei o que, só porque foi mencionado o nome dele, ele falou assim, o cara é o presidente, o primeiro-ministro é um presidente do país, ele renunciou à presidência do país porque foi mencionado o nome dele no negócio. No Brasil, meu irmão, o cara é levado a assinatura, o cara tem conta no exterior, roubou o Brasil, as pessoas roubaram o Brasil, o partido, de fato, fez isso algo corriqueiro. Estava vendo hoje novas empresas e tudo, parece que perdeu a noção. A gente não está falando de 9 milhões ou 90, está falando de 900 milhões. André, mas o povo foi condescendente com isso. Houve aqui, não é da minha época nem da tua, eu vou poupar aqui agora um governador no Estado de São Paulo, que a campanha dele era o seguinte, roubo o mais fácil. Sim, sim. Então, quer dizer, e aquilo era aceitável, não é mais hoje em dia. Mas no momento que a gente aceitava isso aqui lá atrás nos anos 70, nos Estados Unidos ele é impensável. Porque uma das coisas que é conversada quando você fala com muitas pessoas que até são contrárias, talvez um governo esquerdista, mas dão a palma é o seguinte, André, tudo bem, a gente é contrário de tudo, mas se você não tem emprego, tem cinco filhos, você vai ganhar um salário mínimo por cada filho para eles estudarem. Você votaria contrário? Isso? Esse que é o problema, é que a gente não vota pela ideologia, a gente vota pela sobrevivência. E aí, claro, quando a gente vota pela sobrevivência, o governo entende isso, ele faz você ser dependente dele. Aí acabou. Você vai chegar à conclusão seguinte, falta conhecimento do povo, como foi mencionado aqui no debate, e revela imaturidade. Talvez pelos aspectos de sobrevivência, que o sujeito tem que lutar pela vida, não está muito preocupado com isso ou com aquilo, mas essa falta de conhecimento e essa imaturidade do povo me preocupa na medida em que não vai modificar a situação futura. Por isso, nós estamos falando aqui do Collor que passados alguns anos foi eleição. Mas tem um detalhe também. Está mudando. Está mudando e tem um detalhe. Hoje todo mundo tem acesso à informação. Você está falando de quem recebe e não tem acesso à informação. Está mudando, mas vamos lá. No impeachment do Collor, não que seja contrário também aos outros, mas no impeachment do Collor quem entrou foi o Itamar. Itamar. Você ouviu muita coisa de falar mal. Se você ver toda a grande linhagem do Brasil hoje de quem assumiria, se fosse o vice impedido, quem assumiria? Você vê o presidente do Senado, o presidente da Câmara, todo mundo está com um nome, vamos dizer assim, complicado, sujo, mas deveria ser inadmissível. Então assim, isso para mim que é complicado é que nunca tive tanta roubalheira mas é generalizado. Claro que eu acho que é mais por um lado do que o outro. Mas é generalizado. E aquela musiquinha que foi feita, aquela musiquinha que aí é complicado, não sei se é permitido falar, mas fizeram uma música que disse assim, que se gritar, pega ladrão, não vai ficar uma, aí eu fico pensando. Essa que é a minha nossa maior preocupação, não é tirar quem, é o futuro. Hoje, vamos chamar quem, quem? O Brasil precisa de uma reforma cultural, mudar, mudança de cultura, não é só uma reforma política, nós precisamos mudar a nossa cultura. A cultura muda com 100 anos, através das redes sociais, através da NCC. Mas isso não muda. Os próprios delegados da Lava Jato, todos eles são de 40 anos para baixo. Mas André, isso não muda. Pastor, isso não muda. O acesso à informação não muda, sabe por causa de quê? Pessoas, pessoas, na última eleição, as pessoas, pode ajudar, mas mudar completamente não muda. Porque na última eleição, na última eleição, as pessoas, mesmo sabendo que aqueles candidatos estavam comprometidos com algumas coisas, com alguns erros, votaram nele. Mas essa revolução da informação ainda é retenida. Não é falta de informação, é falta de posicionamento. Quem são essas pessoas, André? Porque quando você diz assim, o sujeito que tem 3, 4, 5 filhos e quer o Bolsa Família vai continuar votando, esse não está preocupado com ideologia nem com nada, mas temos que lembrar o seguinte, no Brasil e nos Estados Unidos, quem forma opinião é a classe média. E a classe média não está dependente de Bolsa Família. Então, a verdade é que o país não muda pelos extremos, nem pelos mais ricos, nem pelos mais pocos. É pela classe média. Então, se nós formamos uma classe média com uma nova opinião, essa classe média muda o resto. Para mim, só para a gente terminar, e aí está a grande guerra, eu falei isso, acho que até no intervalo do primeiro para o Sinongolo Bloco, eu estava até pesquisando aqui, mas Alvin Toffler falou um pouco sobre as ondas que existiam. Ele falava assim, ondas são como se fossem movimentos ou sistemas que controlam o mundo. Então, ele falava que o primeiro era quem tinha terra. O primeiro movimento é dono de terra. Quem tinha terra mandava. Porque terra era a posse, era o que mandava. O segundo, que ele falou, foi dinheiro. É quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro, manda. O terceiro já não é mais dinheiro, é poder. Quem tem poder, manda. Agora, segundo ele, estamos vivendo a quarta onda, que é informação. É quem tem a informação, manda. Mas o que isso quer dizer? Quem tem acesso à informação, não necessariamente. É quem gera a informação. E é o que a gente está vivendo hoje. A gente vive, literalmente, uma guerra de informação. Quer ver? Ah, se eu sair, vai acabar com o Bolsa Família, com os projetos. Não, não. Então, hoje, o que eu falo? Você tem acesso à rede social? Legal. Tente pegar fontes de todos os lados. Mesmo das pessoas que você não gosta, ou de um partido, ou de um político que você não gosta, mas ouça os dois lados da mulher. Quer ver um jornal? Eu tenho essa prática porque eu aprendi com o meu pai. Às vezes eu leio muito na internet, mas eu vejo dois a três jornais em televisões diferentes. Por quê? Porque, meu irmão, quem faz a cabeça de brasileiro chama-se mídia hoje em dia. Quer torrar alguém? O cara torra qualquer pessoa. Então, você gosta do Jornal Nacional? Amém! Mas cuidado, não tire toda a sua ideia só do Jornal Nacional. Veja o Jornal da Record, veja o Boas Novas Brasil, veja outros jornais, veja as coisas. Leia tudo e aí você vai tirar a sua opinião. Porque acho que é muito complicado. Vivemos um tempo de guerra. E hoje a gente, de fato, tira, a gente vê até, enfim, na fala de muitos deputados e tudo, eles batem muito em rede de televisão no sentido também de formar opiniões de algumas coisas. Porque tem muita coisa errada que está sendo mostrada, mas também tem muita coisa errada que não foi mostrada e a gente nem sabe por quê. Então, acho que... Aí você precisa de mídia alternativa. Exatamente. Porque a mídia oficial, ela é socialista fabiana. Então, às vezes você sai de um jornal para o outro e a notícia é pasteurizada do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Outra coisa, isso é uma ditadura, André, porque eles decidem o que a gente tem que saber. Quem disse que aquela... Foi atropelado agora um motociclista lá na Marginal Pinheiros. O que é que isso me interessa? Todo dia tem um, mas essa notícia é veiculada. Então, quem me disse que era a notícia que eu gostaria de ouvir? Então, há uma ditadura também da informação quando eles escolhem aquilo que nós devemos saber. Por isso que é a quarta onda. Por isso, até para ouvir realmente um pensamento diferente. Porque desde os anos 70, a internet está possibilitando isso. Isso ajuda. Mas também tem muito boato. A gente tem que entender que tem muito boato. Então, aquilo que fala, ouça todos os dados, leia tudo, assista antenados e converse com muitas pessoas que você acha que tem. Conversa. Por exemplo, isso aqui, a gente esclareceu muita coisa. Eu aprendi muita coisa que eu não sabia de ideologia, de tudo e vou continuar sabendo. São tempos de discussões. Vamos discutir. Obrigado pela presença de vocês aqui no Antenados. Falamos de política aqui direto. Quem sabe, nos próximos Antenados Notícias, a gente continue ainda falando um pouco sobre isso. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.